Então, meus amores, ó, agora a nossa aulinha é na apostila, tá? A nossa aulinha de português, lá na página 7 e página 8, tá? Então, vamos lá, vamos para a página 7, né? Aqui tem um textinho, ó, leia o texto. O burro carregado, o burro do Rui ia pela rua a resmungar, pois o seu dono casmurro o puseram a carregar. Esbarra no burro da Rita, tira o burro e põe-se a falar. Caro amigo, vou tão carregar, dê-me uma patinha. O burro da Rita, carrancudo, põe-se a berrar. O carro bateu-me na pata e foi de arrepiar. Vou ferido para o arraial, já não vou com a burrita bailar. E lá ficou o burro do Rui carregado ao ouvir a birra do burro da Rita. Parece trava-língua, né, gente, isso aqui, né? Então, vamos para as atividades, ó. Preenche o crucigrama seguindo as pistas usando as palavras do texto. Então, vamos lá, fazer o crucigrama? Bora lá, essa. Um, dois, três, sete, 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 sete. Um, dois, três, sete. Um, dois, três, sete, 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 sete. Ok. Esse aqui é o A. Vamos para o B, né? Vou escarchar a água de pra cá. Põe-a mais um. Um, dois, três, sete, 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 sete. Um, dois, três, quatro. Quatro. Esse aqui é o B, esse é o Z, e aqui é o D. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos resolver agora o seu segredo, né? Então, vamos lá. Ah, no final da história, o burro do Rui ficou com... Hein? Alguém lembra? Ficou carregado, né? Ficou parar de tomar aquele negócio nas costas. Ele ficou carregado. Certinho? B. Ao esbarrar com o burro de Rita, o burro do Rui tirou o quê? Ele tirou o burro, né? Então, ele tirou o burro. C. O burro da Rita pôs-se o quê? A berrar, né? Ele reclamou o tempo inteiro. Então, ele pôs-se a berrar, né? E a D. O Rui era o nome do quê? Casu. Tá bom? Então, vamos lá. Casu. C. 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 Vamos lá para a próxima, né? Vamos separar o nosso palinho aqui, ó. Vamos lá. Aqui em cima do outro lado, ó. Complete com R e R e copie as palavras, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou escrever já as palavras com R e R, tá bom? Então, é barra, barraca, oh, cabeça, né? Torre, serra, olha aí, ó, ferro, torrado, e birra, né? Tá vendo aqui, ó? Os R e Z é muito fácil, é? Só colocar o E no meio, né? Então, vamos lá, ó. R e R e R e R e R e R e R e R e R e R e R, né? Então, vamos para a próxima, né? Número 12. Esse aqui é o número 1. Esse aqui é o número 2, né? Descobre as palavras e escreva. Você tá então bagunçadinho, né? Vamos fazer aqui? Tá bem assim? Rê, Rê, Nó, Pê. Aí a gente vai descobrir, vai escrever aqui em baixo, né? Aqui do outro lado Ri Da Com Vamos descobrir, escrever em baixo, né? Aqui P Ró C Certinho? Vamos ver o que vai dar aqui? Vamos escrever aqui em baixo, né? E a outra Ré Tá E má Vamos ver o que a gente vai descobrir agora, então? Então, vamos lá Aqui, Ré Terreno Então, fica terreno, né? Vamos lá Terreno A outra, ó Vamos ver o que dá? Corrida Corrida Aqui Serrotei E a última aqui, né? Marreta Certinho? Aqui em baixo, na número 3 Vamos lá, número 3, né? Olha só Forma em quatro palavras seguindo as setas e escrevadas Então, tá assim, ó Aqui tem o Bá Né? O Já E o Rá E o Rá E o Ró Aqui embaixo tem o Ré O Rá E o Ró Então, vamos ver? Ó Essa setinha do Bá Ela vai até o Ró E vai até o Rá O Já Ela vai até aqui, ó O Rá E o Vá Até aqui Então, vamos ver o que vai ser nós paradas Então, nós vamos ver o que é o Ró Bá Fú, né? Aqui, ó Bá 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 Certinho? Então, estão as quatro aí, né? Vamos lá para a outra página Para a página oito A página oito Vamos lá, pera aí Aqui, ó Isso aqui é a página oito, tá? E a página sete Então, vamos lá Coloque mais um R nas palavras e depois escreva no caderno Não precisa escrever no caderno, tá bom? Só basta colocar aqui, tá? Então, a tia já vai escrever a palavra, tá bom? Aí, está escrito como R, mas eu já vou escrever com dois, tá? Então, ficou Murro Erra Carreta Carro Torra Imuno Tá bom? Olha aí, dizer, três A tia já colocou, irmão Aqui, ó R, 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 R. Certinho? Então, vamos para a próxima atividade. Número 2. Essa aqui foi a número 1. Número 2. Bora lá. Complete as tradas com as palavras em destaque. A gente vai colocar as palavras aqui, tá? A, B, C. Então, vamos lá. A carreta corria muito. Então, vamos lá. Carreta, né? B. O bezerro formou todo o leite. Então, aqui fica o bezerro. E a C. No terreno havia muitas árvores derrubadas. Então, derrubadas. Certinho? Vamos lá para o número 3. Separe em sílabas as palavras abaixo e escreva o número de sílabas. Veja no modelo. Já tem o modelinho aqui, né? Vamos fazer as outras aí. Vamos ver aqui. Aqui já tem o pé errada, né? Vamos ver aqui. Então, nós temos. Marreco. Barriludo. Barriludo. Enxurrada. Enxurrada. Jarra. E verruga. E verruga. Então, vamos ver. Então, vamos lá, né? Então, está assim, ó. Aprimido. A gente vai botar aí, botar aqui no livro, tá? Para você ver. Be-per-ra-ba. Então, tem quatro. Uma, duas, três, quatro. Lembre-se que toda vez que tiver o R junto, na hora de separar, não podem estar juntos, tá? Não pode. Isso acontece também com o S e S, tá? Agora nós vamos fazer o nosso. Então, vamos lá, ó. Marreco. Então, vamos lá. Marreco. Uma, duas, três. Então, nós temos três selvas. Olha onde ficou o R aqui. A gente separou. Ficou junto o M, o A e o R, tá vendo? Então, vamos para a próxima. Barriludo. Barriludo. Tem uma, duas, três, quatro. Quatro sílabas. Olha aqui, ó. Aqui vem enxurrada, ó. En-xurrada. Vamos lá. En-xur-ra-da. Então, nós temos também quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro sílabas. Já, ó. Já-ra. Já-ra. Duas. E a última aqui é a verruga, ó. Ver-ru-ga. Então, vamos lá. Ver-ru-ga. Tá vendo? Uma, duas, três. Certinho? Copia aí para a gente apagar e fazer a próxima atividade aqui, tá? Eu vou apagar aqui. Copia aí, enquanto eu apago aqui, tá bom? Certinho? Então, vamos lá. Lá em cima, na mesma página, tem escrito assim, cubra. Aqui tem o R minúsculo e o R com cinco maiúsculo. Você vai cobrir, tá bom? Na número dois. Página oito ainda, viu? Então, vamos lá. Número dois. Complete com um R ou dois L. Isso aqui já está escrito, ó. Onde tem dois L, você vai botar os dois L. Onde tem um L, você vai completar com um L. Então, a gente só vai escrever as palavras certas já, ó. Então, fica assim, ó. Cerote. Barrata. Corrida. Verruga. Terreno. Carroça. Carretel. Garraça. Essas aqui são com R e L, né? Olha aí, ó. R e L. 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 Agora vamos para um L, né? Um L. No condense da palavra sempre vai ser com um L. E no final também. Às vezes, dentro das palavras, tem um L, tá? Mas a gente vai chegar lá. Bora lá. Uma L. Rolha. Rádio. Relógio. Rodovia. Rede. Roupa. Roupa. Riqueza. Régua. Aqui foi com uma L só, né? Olha aí, ó. Rádio. 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 Rodovia. Ré de roupa. Riqueza. Ré. Tá vendo aí? Então, vamos lá para a questão vinha número 3, né? Ré. Ré. E aí, separe os pedacinhos. Atenção, na separação, o R e R, ficam separados. Assim, terra fica terra. Né? Isso que eu já tinha falado antes com vocês, então vamos separar aqui. A gente só vai escrever já separado, tá bom? Então, fica assim, ó. Mar, rom, terra, sol, mar, ré, cor. Ó, ar, ros, cor, rei, ó, beleza? Aqui é separadinho assim, tá? Gó, ro, aqui em cima do outro lado. A, to, a, ga, si, ga, a, i, zé, ro, pei. Certinho aí? Olha aqui, ó, os dezinhos, ó. Tá vendo? Sempre fica um separadinho com o outro, ó. Ó, ó, tá vendo? Aqui, viu aí? A número quatro. Leia rápido e vazado repetindo e copie. O rato, coelho, a robo do rei de Roma. Aranha, arranha o javo. O javo não arranha aranha. Isso aqui, você escreve aí bonitinho, tá? E lê aí de seu jeitinho. Quando a gente voltar, aqui eu vou botar vocês pra ler, tá? Então, beijinhos e até a próxima aula. Tchau.